Falei pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos trazer para vocês algumas novidades sobre essa negociação do Everton-Felipe, se o São Paulo vai pagar, o que o São Paulo vai ganhar em troca nisso. Tem uma informação muito importante. Vamos falar também sobre as eleições do São Paulo. Tem novidades sobre isso, vou trazer para vocês. E o resultado da última enquete que fizemos, uma nova aí, que agora eu quero ver, hein? Agora eu peguei pesado com vocês. Já deixa aí um like no início do vídeo e vamos que vamos! Pessoal, ainda não é oficial, mas nos próximos dias devem aí já anunciar a volta do Paulistão. Tudo indica que acontecerá já no dia 26 de julho. Então a volta do futebol paulista aí já podemos sonhar que está próxima de retornar. E uma polêmica no meio disso tudo surgiu aí nos últimos dias, que estão colocando uma ideia aí para não ter rebaixamento da Série A1 do Paulistão. Por que será, né? Você consegue entender comigo aí? Por que será que estão falando isso? Dizem que é uma decisão dos clubes. Mas os clubes que não devem cair, os clubes que já estão classificados para a próxima etapa aí do Paulistão, você acha que esses clubes levantaram a ideia para não ter o rebaixamento? Mas uma atualização em cima disso tudo, a Federação Paulista de Futebol alegou aí que vai terminar sim o Paulistão com os rebaixados. Então, quem está lutando aí contra o rebaixamento, abre o olho aí porque pode cair, hein? Comente aí no vídeo qual foi o clube que deve ter levantado essa bandeira aí para não ter o rebaixamento. Eu estou em dúvida, hein? Comente aí. Vamos lá para o resultado da última enquete que fizemos aqui no canal. Uma disputa entre Lucas Moura e Denilson Show. Quem foi o vencedor dessa disputa foi o Denilson, com a maioria dos comentários do pessoal. Eu, dessa vez, não vou com a galera. A minha escolha seria o Lucas Moura, mas o pessoal que decide, o pessoal que manda, o Denilson foi o escolhido. E a próxima enquete desse vídeo, eu quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários qual você prefere mais, qual você se identificou mais. Uma disputa acirrada, hein? Aluísio Chulapa ou Luiz Fabiano? Deixem aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou trazer o resultado para vocês. Pessoal, falando rapidinho sobre as eleições do São Paulo, muita gente me pergunta aí quando o próximo candidato aí, a presidência, vai ser divulgado para disputar aí junto com o Júlio Casares. Fui procurar informações sobre isso porque ultimamente está bem parado, nada se fala ultimamente, mas essa semana deve surgir aí uma novidade sobre isso. E talvez uma definição de quem será esse candidato ainda no mês de julho. Então vamos aguardar até o final do mês que deve aí surgir uma novidade de quem será aí o candidato para disputar com o Júlio Casares. Vale ressaltar que essa semana o Júlio Casares teve um reforço de peso aí para a sua candidatura à presidência do São Paulo. Se juntou a ele aí Homero Belintani, um ex-integrante da oposição do São Paulo, uma pessoa que tem o DNA do São Paulo, uma pessoa muito importante, para mim considerada aí um reforço de peso. E com esse reforço aí de Homero Belintani, acredito aí que o Júlio Casares já estava muito forte nessas eleições e agora ficou muito mais. O São Paulo já encaminha aí novamente o empréstimo do Everton Felipe para agora uma outra equipe que é o Atlético Goianiense. Ainda não é oficial essa notícia até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Vários lugares já cravaram aí que o jogador já está no Atlético Goianiense, mas ainda não, os exames ele vai fazer hoje. Talvez no momento da gravação desse vídeo já tenha saído aí um resultado sobre isso. Mas o jogador não preocupa aí com lesões, esse tipo de coisa, o jogador está bem fisicamente, então certamente aí os exames sendo concluídos, o jogador com certeza já deve assinar com o Atlético Goianiense. O empréstimo de Everton Felipe vai até o final do Brasileirão de 2020 e o São Paulo aí tem uma possibilidade de ter um porcentual de um jogador da base do Atlético Goianiense envolvendo aí essa negociação com o Everton Felipe. O nome do jogador não foi divulgado, o São Paulo não divulgou isso e também há dúvida se o São Paulo vai ajudar a pagar parte dos salários do Everton Felipe. Isso também não foi divulgado, o presidente do Atlético Goianiense não confirmou nada sobre isso, falou que está sendo discutido esses detalhes com o São Paulo. Mas a gente entende aí, geralmente o São Paulo ajuda a pagar os clubes parte de salário de jogadores emprestados. E pelo jeito o Atlético Goianiense está virando uma filial do São Paulo, né? O São Paulo já tem uma filial lá em Portugal, que é o Portimonense, agora tem aqui no Brasil o Atlético Goianiense. Lá já está o Mancini, já está o goleiro Jean, agora está aí no Everton Felipe. E não muito contente ainda, o Atlético Goianiense quer levar o Trelles também. Pelo jeito está fácil aí de tirar jogadores do São Paulo, o Atlético Goianiense está gostando dessa história, né? De tirar jogadores do São Paulo. Está tendo alguma facilidade em cima disso, porque eu acho meio estranho quando um clube começa a tirar vários jogadores do mesmo time, né? Porque alguma coisa por trás tem aí. Para mim, o Trelles, ele poderia sim sair do São Paulo, procurar um novo clube. Ele não é jogador para o São Paulo, mas ultimamente só está saindo jogadores do São Paulo. Não está chegando ninguém. Daqui a pouco aí vai precisar de jogadores. Então, eu acho que se for para emprestar jogador, fazer alguma negociação, o clube que está levando o atleta tem que pagar os seus salários aí 100%. Nada de ajudar a pagar, nada disso. Mas a nossa atual gestão, nossa direção de futebol do São Paulo, hoje em dia é uma mãe, né? E os clubes gostam disso. O que você acha? Comente aí e deixe sua opinião sobre isso. Vou encerrando por aqui. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!